Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, sou diretora da Mary Kay aqui no Canadá e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a pele acnéica. Muita gente sofre com acne, especialmente adolescente, na idade da adolescência, onde os hormônios estão aflorados, mas não só na adolescência a gente sofre com acne. Eu tenho várias pessoas que reclamam que tem acne na idade adulta, muito, né, mulheres antes da menopausa ou quando os hormônios estão mudando, lá pelos 40 a acne começa a voltar, a acne da mulher da idade adulta começa a voltar e aí a gente não sabe o que fazer. Então hoje eu vou explicar um pouco sobre quais são os produtos recomendados para o tratamento de acne, tanto nessa idade da mulher que a pele vai começar a mudar por conta do hormônio ou para o adolescente que está sofrendo com esse problema de acne, tá? Eu vou falar hoje da linha Clearproof da Mary Kay. Eu coloquei ela bem aqui nesse cantinho e eu vou falar passo a passo como que a gente usa essa linha, tá bom? O primeiro produto que eu vou começar a falar é o sabonete, que é o sabonete em gel da linha Clearproof. Ele tem 2% de ácido acetil salicílico, como é difícil falar isso, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai remover a sujeira, o óleo e ele vai tirar todas as impurezas da pele. Ele também vai limpar a pele e penetrar dentro do poro. O ácido acetil salicílico ele faz isso, ele entra dentro do poro, ele tira todas as impurezas. Ele também vai ajudar no controle do brilho, né? Da oleosidade, que a pele oleosa tem aquele brilho excessivo, aquela gordura. Então, ele vai deixar a pele mais mate, com a aparência mate. E vai também clarear a pele, porque às vezes quando você tem acne, fica com as marcas bem vermelha ou mais escura, por conta da mancha da cicatriz da acne. Então, ele vai ajudar no clareamento da pele com relação a isso, tá bom? Uma coisa que às vezes a gente não fala sobre isso, mas acontece várias vezes, eu já venho trabalhando com pele há mais de 20 anos, as pessoas sempre falam pra mim, ah, eu dormi, usei esse produto hoje, dormi e apareceu um monte de acne no meu rosto. Às vezes não é um produto que te causou acne, tá? A acne, pra ela ser formada, leva duas semanas, duas a três semanas pra poder a acne ser formada. Então, pode ser por N resultados, pode ser, por exemplo, uma reação alérgica que você teve, alguma coisa que você comeu, mudança de hormônio, mudança de temperatura, né? Não só a mudança de produto que vai te causar isso. Então, às vezes a gente não sabe, acha que do dia pra noite apareceu, o rosto tá completo, cheio de acne, tá bom? Então, é só pra vocês ficarem sabendo que não acontece bem assim. Demora de duas a três semanas pra acne ser formada. Bom, voltando à linha, depois que você lavar o rosto, o sabonete é recomendado pra usar manhã e noite, tá? Sempre manhã e noite. Agora, o segundo produto, depois que você lava o rosto, é o tônico, é o Blemish Control Toner, esse aqui. Ele vai ajudar a esfoliar as células mortas da pele que estão na superfície e ele vai ajudar a manter os poros limpos. Ele vai também diminuir a aparência de poros grandes, né, largos e controlar a oleosidade da pele. Então, ele vai diminuir, fechar o poro, tá? Ele vai limpar completamente a pele. Vai ser a segunda limpeza. Depois que você lavou, passa o tônico, tá? Ele também tem 2% de ácido acetil salicílico, mas ele não vai ressecar demais a pele, porque sempre essa é uma coisa que as pessoas me perguntam, tá? Tem que usar o tônico? Ele não vai deixar a pele super ressecada? Não. Você pode usar ele tranquilamente, tá? Ele vai aliviar aquele desconforto da acne, né, e também dos cravos branquinhos que às vezes ficam na pele e ele vai também remover o excesso de oleosidade. Pra usar o tônico de manhã e à noite, ele vai estar esfoliando e retirando a primeira camada de célula morta que vai estar deixando na pele, tá? Vai deixar a pele super macia, sem irritação, tá? Apesar dele ser um tratamento com ácido, ele é super gentil por ser feito de extratos vegetais, tá bom? O terceiro produto que a gente vai usar, Esse, na verdade, é o meu favorito. Ele é um serum purificador de poros, ele é o Purifying Lotion. Ele é um serum que você pode ser combinado com qualquer outra linha que você estiver usando de cuidados com a pele. Você pode adicionar esse serum aqui depois do seu sabonete, mas ele é feito pra ser usado junto com a linha de acne. Mas, por exemplo, eu uso uma linha de produtos anti-idade, mas, de vez em quando, aparece acne no meu rosto por conta dos hormônios. Então, eu uso ele sempre pra estar prevenindo com que a acne venha, tá? Então, ele é super gentil na pele. Ele é um creminho bem fininho, um gel. Ele vai absorver super rápido. Ele não vai ficar agrodento, tá? Ele também vai ajudar a diminuir a aparência dos poros grandes, né? Dos poros que já estão... Geralmente, quem tem pele oleosa sabe, a gente tem poros bem grandes, bem abertos, então ele vai estar fechando os poros. E ele também vai estar diminuindo a oleosidade da pele. Ele vai ajudar, principalmente, a que o poro não vá ficar entupido. Não sei como que fala isso em português, clogged. Então, ele vai ajudar com que isso não aconteça. Então, ele vai prevenir com que a acne venha antes dela se formar, tá? Ele também tem 2% de acetil-sílico e ele vai agir como um esfoliante. Apesar dele ser um gelzinho, um creminho que eu falei, ele vai fazer uma esfoliação sem você estar esfoliando realmente a pele. Ele não tem aquela sensação de areinha. Ele é um creme que você passa e fica lá, tá bom? O terceiro produto, que é esse aqui, que é o Spot Solution. O Spot Solution, ele é específico pra colocar no lugar da acne. Você coloca e ele fica lá, tá bom? Então, se você tá sentindo que a pele tá dolorida em algum lugar porque vai vir um acne, então você coloca ele pra ressecar. Então, ele não é pra ser passado no rosto inteiro. Só no lugar onde a acne vai aparecer, tá? Ele não vai deixar nenhum resíduo e ele não é grudento também. Absorve super rápido e seca também, rapidinho, tá? O último produto que eu vou falar pra vocês, que não menos importante, pra mim ele é o mais importante, é o hidratante, tá bom? Ele, o que que ele vai fazer? Ele não tem 2% de ácido acetil salicílico, como os outros da linha. Ele vai acalmar a pele, ele vai controlar a oleosidade, deixando a pele super mate, tá? Ele vai hidratar e acalmar. Ele é pra ser usado manhã e noite também, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, me deixem um recado aqui, me mandem uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer de estar ajudando vocês. Super importante usar hidratante, porque às vezes a gente que tem pele oleosa fica na dúvida se usa hidratante ou não, porque não quer ficar com esse negócio grudento. Mas o hidratante é essencial pra regular o seu pH. Se você não usa hidratante, você lava o seu rosto todo dia, manhã e noite, o seu poro vai produzir mais ainda oleosidade pra compensar o que você já tirou, tá? Então, não esqueçam de passar o hidratante. Lembrando, esse hidratante não tem ácido acetil salicílico, tá bom? Comparado com toda a linha que tem. Então, um beijo, fiquem com Deus, qualquer dúvida me pergunte. Tchau, tchau!